Você é graciosa, a tua soma, você é a tua soma Minha marça, minha querida, minha corosa Vem me falar que eu sou do seu lindo de você, minha rosa Ah, mostra no teu rosto Ah, fazê-me ouvir a sua voz Vem me falar que eu sou do seu lindo de você, minha querida, minha corosa Vem me falar que eu sou do seu lindo de você Mulher 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 Uma amada, uma amada Lala, 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 lala Aê! Mais samba! Yeah, oh, 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 yeah Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, oh Quai de cabeleireiro As tuñas festas Ainda um dia inteiro Vida de artista Que sabe o dinheiro Com especialista Com especialista Pensa na pista Pensa na pista Samba de praia só��, estando e grana da magroberbaia if any P. Pavaga na auch nossa Smatitada Fuguezinha, 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 Fuguezinha só o filé tem o que quer Fuguezinha, Fuguezinha de fumaça Pi de maçã O desenho, o desenho, o desenho, o desenho, o desenho Vai lá, cabelera Você precisa Marudinha, ele Que é de artista E o saco de dinheiro Eu tô de gastar Mas pode dar tudo No final de semana Na casa de traia Só deixando pra andar Na maior campanha E para pra balada Você participa Com a sua fila, tá muito obrigada Fuguesinha, o desenho, o desenho, o desenho Só que o é Fuguesinha, o desenho, o desenho, o desenho, o desenho Ela tem que ter Fuguesinha, o desenho, a gravata E o coração Fuguesinha, o desenho, a gravata E o pedido são Fuguesinha, o desenho, o desenho, a gravata Marudinha, ele Vai lá, cabelera Você precisa Marudinha, ele Manda de artista E sabe que eu sou autorista Não se faz quatro, vai de uma pista Final de semana Na cidade de Maia Só questão de andar Na maior distraia E vai pra bala E vai de safa E não se vai de volta de uma cruzada Buiazinha, buiazinha, buiazinha Só no culé Buiazinha, buiazinha, buiazinha Buiazinha, buiazinha, buiazinha Pela quem me quer Buiazinha, buiazinha, buiazinha 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 Buiazinha, buiazinha Buiazinha, buiazinha, buiazinha Buiazinha, buiazinha Buiazinha, buiazinha, buiazinha Buiazinha, buiazinha, buiazinha Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei Aê, obrigada, obrigada